O kit do professor da missão Zupi é constituído por 12 recursos que vão tornar a sua missão um pouco mais fácil e, sobretudo, poupar-lhe algum tempo. Um gigante tapete de programação de duas faces para desenvolver o pensamento computacional. Um friso muito útil e prático para a leitura dos números. Aproximadamente 50 cartazes, 23 para português, 18 para matemática e 8 para o estudo do meio que permitem ajudar a lembrar conteúdos importantes para além de constituírem um bonito elemento decorativo para as salas de aula. Um prático flipchart com imagens realistas para explorar os sistemas do corpo humano. Um conjunto de vários materiais manipuláveis, resistentes e em grande formato que ajudam os alunos a compreenderem o grande desafio das frações. Uma roleta da tabuada E um útil decímetro cúbico. 30 cartões para comparação entre decimais e percentagens. Uma nova pasta com 58 questões de aula de português, matemática e estudo do meio e respectivas soluções para testar os conhecimentos dos alunos de uma forma rápida e diferente. Um novo livro das expressões com sugestões de inúmeras atividades de educação física e educação artística, dança, teatro, artes visuais, música, adequadas às aprendizagens essenciais destas áreas. Esta pasta com uma proposta de um projeto interdisciplinar com todos os materiais necessários à sua concretização. Dentro do kit do professor, existe ainda o dossiê de recursos do professor, com 9 separadores repletos de recursos fotocopiáveis que existem também, em formato digital, editável, na escola virtual. São mais de 500 páginas que incluem fichas de recuperação do terceiro ano e missões simplificadas, isto é, páginas dos manuais adaptadas a alunos da educação inclusiva. E porque sabemos que a diferenciação é hoje em dia o grande desafio, este kit inclui também um manual inclusivo, que integra as três áreas disciplinares e contempla a estrutura dos manuais adotados, permitindo assim o acesso de todos os alunos da sala ao currículo e aos temas abordados. Ainda a pensar na diferenciação, uma nova caixa com 125 fecheiros autocorretivos, com exercícios dos conteúdos mais importantes de português, matemática e estudo do meio, para os alunos praticarem mais as respectivas correções. E porque é importante motivar os alunos para a utilização de todos estes recursos, temos também aqui um bloco com mais de 400 autocolantes de reforço positivo. Como vê, o kit do professor da missão ZUPI reúne tudo o que precisa para variar as estratégias, atender às necessidades de todos os alunos e assim tentar poupar-lhe algum tempo.